Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu vim trazer um comparativo pra vocês que, meu, eu tô muito curioso pra saber o que vai dar aqui. São dois carros, cara, totalmente diferentes, a única coisa que os dois compartilham é a litragem. Estamos falando de um Civic SI 2007 contra um Astra aspiradaço, blisado. Esse Astra aí é preparado, já teve vídeo desse carro no canal pra vocês. É um carro com uma preparação bem legal, tem um cabeçote de seis válvulas e várias outras maldades nesse carro. E, mano, o desgramado anda muito, velho. Olha, ele colocou até as rodinhas da maldade, ele trocou até as rodas pra vir na arrancada, então deve estar na maldade mesmo esse Astra hoje. Quem quiser ver o vídeo completo desse carro, clique aqui em cima, que tem um vídeo em detalhes desse carro aqui pra vocês. E é aquela coisa, galera, esse Civic aqui, eu acabei de pegar ele, é um Civic SI, o carro parece que tá andando muito bem pelos tempos dele e tudo mais, o carro parece que tá bem top em questão de desempenho. Então, assim, pra um Civic SI original, esse Civic aqui é o Civic, velho. E esse Astra aí, mano, pra um Astra mexido aspirado, ele é o Astra, o carro é muito legal. E eu quero ver o que vai dar entre os dois aqui. Vamos ver se realmente esse Astra tá andando, vamos ver como que ele vai sair perto do Civic SI. Todo mundo da cidade aqui quer ver esse Astra aqui andando com o SI. É o que todo mundo quer ver, esse Astra puxando contra um Civic SI pra ver o que que dá. E aí, boi, conta pra nós, você tá ansioso pra isso, cara? Curioso, hein? O que você acha que vai dar? Cara, assim, nunca brinquei com o Civic SI original. Então, eu acredito que, assim, eu acho que o Astra dá uma puladinha na frente e o SI vem buscando em alta. Entendi. Eu acredito, que aqui em alta ele leva. Entendi, 201 metros você acha que leva, então? Acho que vai ser meio boladão ali. Só vendo, só vendo. Só, galera, isso que é legal. Só tem um jeito da gente descobrir o que que dá de um carro com o outro. Colocando do lado e acelerando, mano. Essa é a parte da hora. Por que você trocou as rodas dianteiro, boi? Conta aí pra nós. Por que você trocou as rodas? É os derretidinhas, esse aí? Não, cara. Ele só tá novo, esses 15, né? E ele gruda um pouquinho mais do que é 15. 16 pesa muito. Entendi. Nesses aspiradinhos aí, qualquer graminha vai ser diferente. Faz diferença, faz diferença mesmo, gurizada. Mas bora lá, se inscreva no canal, eu trouxe esse vídeo novo. São três vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos, sempre caçando conteúdo legal. Já se inscreva no canal aí pra deixar, pra dar aquela força pra gente. E deixa o like aí, gurizada, pra gente estar sempre trazendo cada dia mais conteúdo da hora pra vocês. E eu vou falar uma coisa, velho. Você quer ver detalhes desse Civic, desse Astra? Clique aqui em cima, porque o carro, o projetinho, é da hora. Tem step? Eu tenho, caralho. Cadeira e caixa ferrada. Ô, o que tá acontecendo aí? Eu nem tirei os bancos, nem... Aí, ó, o cara tá com os... Tá roubando? Tá sem tempo, tira umas caixas. Deixa as caixas, não tem step. Vamos tirar o step também, velho. Vamos lá, começar acelerando o Civic SE aqui. Tô ansioso por isso. Vai ser muito massa, velho. Vamos embora. Eu esqueci, já comecei errado, já. Já esqueci de desligar o controle de tração. Ainda bem que eu já dei uma largadinha ali pra testar. Se não, eu já ia comer a barriga, já. Passar aqui. Fazer a curvinha. Pode pisar na grama, porque vai ter prova de moto. Aí, se pisar na grama, já zoa. Suja a pista dos caras. Fazer o boi da ré. Quer largar lá no meio da pista? Caramba, não. Larga mais pra cá. Deixa... Dá ele da ré aqui, que eu quero buscar ele de alta, caramba. A graça tá aí. Vamos embora. Vai ser massa demais isso aqui. Ô, você quer arrancar do meio da pista pra não te buscar? Você buzina ou buzina? Cara, eu vou ter que buzinar, porque eu não vou ouvir. Então vai. Olha, velho. Que da hora. Mano, esse Astra anda muito, tio. Caraca, parça. Vocês viram isso? Você bota na bota o tempo todo um do lado do outro. Que insano, mano. Sério, louco. Que insano. E eu tô com a D&S soviética, gurizada. Vocês estão ligados? Cara, que da hora, velho. Nossa, que da hora, mano. Ô, tesão demais. Esse Astra aí tem muita coisa no carro. Tem comando, tem muita coisa. Acabe só 16 vales. O carro é todo preparado. Caraca, que da hora, velho. Porta na porta. Muito louco. Vai, buzina aí. Não tem jeito. De alta começa a abrir, 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 abrir. É diferenciado o rolê. Vamos vir mais pra cá pra gente sair uma rolando. Vem. Que insano, velho. Eu tô tremendo, mano. Que adrenalina da pega. São poucos rachas assim que são da hora, tá ligado? Que você fala, meu, que tesão, mano. Os dois carros assim, lado a lado, desse jeito. É muito legal isso. É o que a gente quer, tá ligado? Eu gosto de peguinha assim. Eu não gosto daquela coisa que abre pra caramba. Eu gosto daquele peguinha que é acirrado. Eu vou ter que ver quantos RPM eu tenho que sair aqui. Porque eu nunca saí rolando com esse carro. Quantos por hora você quer sair? Primeiro ou segundo você prefere aí? Não, tem que ser de 60 por aí. 60, 70. Só meu VTEC tem que estar aberto. Tem que ver aqui. É igual aqui, tem que ser em alto. Então 60. Então vamos testar. Vamos 60. Vamos. É, 60 vai dar bom. 3, 2... Acelerou, então eu falar. Mas tudo bem, vamos ver se a gente pega ele lá de alto. Meu filho tá com pau, mano. Dá muita raiva. Olha como busca. Olha isso. É a mãe com a chinela na mão, parça. Que da hora. Incrível, mano. Incrível. Caraca, incrível de ver isso. Que insano, velho. Muito, muito da hora. Vamos mais uma rolando? Porque essa aqui foi meio paia. Vamos mais uma aqui. Nossa senhora, velho. Que insano. Eu passo todas as marchas com o pé lacrado aqui no SI. É, eu ia fazer 3, 2, 1, vai. Quer buzinar então, Rolando? Pode ser. Pode buzinar você então, Rolando. 60. 60. Ele dá um pulinho na frente. Agora eu não pego mais. Ele saiu antes, do mesmo jeito. Essa ele levou, ó. Olha lá. Olha como busca, ó. Que da hora, velho. É, muito massa. De saídinha, o Astra leva. De alta, o Rondinha busca. Que insano, velho. Que insano. Parar aqui já? Vamos trocar. Eu quero dirigir esse astrinho, mano. Eu só dirigi ele quando ele tava sem o comando. Eu não dirigi ele com o comando. Quero ver o que vai dar. Quero ver como é que vai sair. Mano, que da hora, velho. Você tá maluco. Ô, sério. É difícil ver um carro tão bem acertadinho assim, tá ligado? Pra andar... Porra, é um carro respirado, velho. De rua. Não é um carro de pista nem nada. Andar desse jeito, lado a lado com o SI, é de se tirar o chapéu. Vamos lá, vamos ver. Você troca a flat shift ou não? Eu não fumo. E aquele ali também. Também? É. É só bater a embreagem e puxar. Beleza. Aí, tipo assim, entra todas as manteigas. Só tem que puxar com vontade, tá ligado? Beleza. Senão você zoa o sincro. Cheirinho de freio gostoso. Tá embreado no final da rétão, eu não aguento nada. Freio de aça já não é aquelas coisas. Pera, deixa eu colocar esse banco pra frente. Vamos ver. Eu vou buzinar então, porque senão ele não escuta buzinado ali. Ele não escuta buzinado aqui. Eu vou buzinar então, beleza? Beleza. Pra arrancar no corte dele mesmo? É, só dá no corte que ele vai on, don, don, que é 5,5. Primeiro eu já errei aqui, já. Ele errou ali também. É embaçado, mano. É difícil tocar carro que... Tipo, você nunca tocou o carro. Você pega pra tocar, é difícil. Eu errei aqui, ele errou ali. Tomara que ele não tenha errado marcha, mano. Se ele errou marcha ali, aí acaba com tudo. Acho que ele não errou, não. Pelo jeito ali, ele só não conseguiu engatar, só. Marcha errada ali, velho. Oi? Aí entrou marcha errada. Entrou. Vixe Maria. Nossa senhora, tomara que ele não tenha girado tudo que dá. Mas girou tudão? Tá com o ar ligado, Samu. Tava, tava com o ar ligado. Eu liguei porque tava calor. Girou tudão? Não, ele só deu uma batida e soltou. Ah, você tirou marcha? Sim, é normal. Vai lá. Ô, é difícil frear com esse carro mesmo, hein? Essa retinha aqui é meio curta pra frear desse jeito. Vou uma rolando aqui agora. Caraca, velho. Ô, esse astrinha é tesão. Você viu o tanto que ele anda, mano? Eu acelerando aqui. Olha o tanto que o carro anda, bicho. Você tá maluco. É muito insano o negócio. Ô, esse astrinha vira mais que o SI. Vamos 60. Receitinha. Receitinha, beleza. Beleza. O que é isso? Eu não tava achando o SI, mano, ele tava num ponto cego monstro aqui, eu tava procurando olhando pra um lado, olhando pro outro, não tava achando o carro, meu Deus, véi, que da hora, véi, nossa senhora, eu curti demais essa rastrinha, o carro é muito míssil, o carro é bem da hora de andar, acompanhou, tipo assim, vocês viram que quando ele tava tocando o carro dele, eu tava tocando o Civic, os dois andaram muito próximos do outro, foi divertido de ver, realmente são dois carros parelhos assim, sabe? São dois carros que você olha e fala, véi, eles andam praticamente iguais, o SI andou mais, não tem como negar, o astrinha pulou na frente, talvez 201 metros do Astra seja melhor, mas de alta o SI passou e foi da hora. Que massa, mano, nossa senhora, eu tô abismado com esse astrinha, como que pode andar tanto desse jeito que o meu Astra vai ficar da hora, véi, meu projetinho do Astra, quem quiser ver o meu projeto do Astra, clica em cima que também vai ficar muito louco. E aí, o que você achou do SI? Cara, massa, mas esses câmbio de 6 marchas é até se acostumar com ele, né? É, é diferente, mano, é diferente, as marchas são... Na primeira arrancada lá deu errado na quarta ali. São bem, é bem pertinho uma da outra, é bem pertinho, tem que tomar, tem que tomar cuidado com o bagulho. Mas é completamente outro carro, né? Ele freia no final da reta, né? Deu que o freio de SI é ruim, mano. Mas você viu esse aqui, o tanque tem que pisar pra... É, realmente, mas eu... Mas é uma delícia o carro, puta merda, mano, na hora que entra a VTEC ali, é outro... E esse SI é andador ou não é? Você é louco. O bichinho anda com força, né? Eu já brinquei com o Astra, com o SI, com o Rondata. Cara, não foi diferente isso aqui não, hein, Luan? Não foi diferente. Não foi diferente. Porque você viu que mesmo saindo ali, eu saio na sua bota, mano. Foi muito louco a saída. E ele busca em alta, você vê que ele fala mais alta. Eu, a primeira vez também, eu coloquei uma comida na sua sincronizada de primeira, depois da segunda vez também. Eu, eu, eu... Depois eu aliviei o pé pra trocar as marchas. É, mano, tipo, você pega um carro que você nunca dirigiu, carro preparado, é difícil, velho. Porque é um mundo totalmente diferente, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi, foi insano. Boi, valeu por ter trazido aí. Valeu. Parabéns pela Strinha. Esse projeto é muito louco, velho. Valeu. Muito louco. Ai, cara, eu tô emocionado, mano. Que da hora. Realmente que da hora. Muito louco ver os dois, assim, lado a lado acelerando. E acompanha demais, mano. Clica na bolinha aí pra se inscrever. Se gostaram desse vídeo, clica em cima pra ver outros vídeos de arrancada. E, bro, Thread, a gente se vê no próximo vídeo.